Vamos ver o resultado das últimas modificações no código. Observe cada detalhe, como a barra de tempo indicado na parte inferior, os movimentos do ativo e o que acontece a cada interação, que estará sendo feita. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto